Salve galera do PVT, aproveitando a passagem aqui da gente de São Paulo viemos aqui conhecer a Academia Nola do Viscard, né Viscard? Em obra aqui, ó situação tá reza a lenda que você será entregue em 3 dias essa academia do jeito que tá, domingão tem graduação aqui a gente tá esperando mais de 500 pessoas e ela vai ter que tá pronta é bacana, cara foi muito bem localizada, né Viscard? eu passei aqui, você tem um andar de baixo que vai ter musculação esse andar aqui vai ser todo de luta até já mostrando aqui pra galera aqui mudando um pouquinho olha lá, a estrutura do octagon pô, já sendo finalizada, um tatame bem legal em cima você tá pensando em fazer um mezanino não é isso Viscard? a ideia aqui é o seguinte, a gente tem 200 metros quadrados aqui de tatame, de área útil que a praia nos forneceu aqui, ó dando uma moral pra gente e a gente colocou o octógono 8x8 ali que a ideia é simular que não cabia um de 9 a gente colocou de 8x8 pra poder chegar mais próximo mesmo da realidade do UFC aqui vai ser, vai estar os sacos correndo em cima, a gente vai fazer o mezanino subir o mezanino isso aí, na verdade, vai ser um pouco mais pra frente e vai deixar a área do Jiu Jitsu toda em cima e aqui vai ser só o MMA, o boxe só a parte em pé mesmo é, só pra galera ter uma ideia aqui do que é uma academia ó, vocês vão ver daqui a pouco isso pronto mas é legal, né ver a academia o trabalho que dá é uma construção, né meu irmão você falou que tem 12 caras trabalhando pra te entregar isso no prazo na verdade, tem até mais de 12 tem mais de 12 a gente fica 12 durante o dia chega a noite, chega mais uma galera e eu não tô contando eu mas meu moleque, porra, tá trabalhando que nem eu pela cor da tua mão eu vi que você tá ralando também aqui embaixo a gente vai fazer a parte da... a gente tem outra... a parte de baixo é do mesmo tamanho, né isso aqui tudo mais de 200 metros quadrados vai ser de musculação e funcional aqui a gente tá numa área nobre aqui na Vila Mariana bem legal realmente, Thiago porra, a gente tá atrás do Arco de Ocesano aqui a nossa ideia é fazer o que? é vender um treinamento profissional de alta qualidade pra pessoas comuns pra pessoas que são fãs da arte marcial e muitas vezes vai treinar mas quer fazer um boxe é muito fitness fazer um Muay Thai é muito fitness aqui ele vai ter a sensação de entrar no autógono oficial nacional ele vai ter a sensação de treinar com professores que vivem o negócio que são profissionais né, então vai ser bem bacana isso e a região vai enxergar vai abraçar aqui a minha academia fica a 50 metros daqui a gente já... eu já tenho cerca de 200 alunos hoje só entre Jiu-Jitsu e Muay Thai então vindo pra cá eu tô com a meta de lá de chegar a mil, sei lá quantos alunos por causa da musculação funcional nosso diferencial também é a musculação não vai ser só ferro a gente vai fazer toda a parte de preparação física vai só a Lenogueira que vai tá tomando conta ele vai fazer todo o funcional lá então ele vai misturar o treino de musculação com o funcional pra sair daquela rotina pra ficar um negócio mais dinâmico mais legal eu acho que a galera vai gostar pra caramba bacana e aproveitando o hype aí né Iskadi do teu reconhecimento aí do Tufo Brasil também certamente vai ajudar né excelente luta que você fez agora no Rio de Janeiro se sentiu em casa literalmente o octagon que você passou aí 3 meses chegou lá parecia que tava lutando em casa né não eu até brinquei no vexário os caras falaram pô não sente a pressão que não sei o que vai tranquilo você tá bem eu falei meu pressão ele vai sentir eu fiquei 3 meses quase 3 meses treinando em cima desse octógono todo dia então chegar lá eu vou me sentir em casa quem vai sentir a pressão vai ser ele pô na hora que eu ver aquela galera começou a gritar o nome eu vou te falar bateu uma energia tão grande que pô eu acho que pesou duas vezes mais a mão que na hora que a mão pegou pô deu tudo certo foi uma só e tem alguma luta prevista aí cara agora vamos noticiar Barueri né quem sabe você lutando em casa pô eu tô na expectativa Barueri é grande São Paulo né novembro né novembro outubro ou novembro 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 e pô então a gente tá em agosto ainda né temos 3 meses aí e eu tô esperando essa oportunidade e eu tô achando que eles vão me dar que eles falaram que provavelmente colocam na verdade não deram data nem nada mas então vamos colocar em breve pra lutar quem sabe uma revanche aí você e o Santiago daquela luta agora com a mão boa quem sabe aí o Santiago não foi com o Patrullino desculpa com o Patrullino pode ser pode ser pode ser na verdade eu não tô virando ninguém eu quero lutar com quem tá bem com quem tá ganhando que eu quero cada vez mais é provar meu valor lá dentro e conseguir meu espaço isso aí meu irmão parabéns aí boa sorte na nova academia aí parabéns aí valeu valeu mesmo galera valeu só chegar valeu dá o endereço aí quem tiver ah legal a gente tá na rua Afonso Celso 803 a gente tá um quarteirão do Shopping Santa Cruz aqui é só chegar vir conhecer vão tá em casa aqui treinamento de primeiro pra vocês show